Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste segundo dia da visita oficial à Rússia, os presidentes Michel Temer, Vladimir Putin e ministros dos dois países assinaram uma série de acordos que vão facilitar o comércio e os investimentos bilaterais. O presidente Temer ressaltou que há espaço para estreitar ainda mais esse relacionamento. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio, investimentos e de aprofundamento do diálogo político. O presidente Putin e eu concordamos também quanto ao potencial ainda a explorar em nosso comércio bilateral. Nos primeiros cinco meses deste ano, 2017, nossas trocas aumentaram mais de 40% se comparadas ao mesmo período no ano passado. E antes da assinatura de acordos entre Brasil e Rússia, seguida da declaração à imprensa, os presidentes Michel Temer e Vladimir Putin se reuniram por mais de duas horas. Durante o encontro, Michel Temer afirmou que a economia brasileira está em recuperação. E lembrou que há semelhanças entre as duas economias e citou a queda da inflação, tanto na Rússia quanto no Brasil. O presidente brasileiro ressaltou ainda o diálogo dos dois países, nas Nações Unidas, no G20 e no BRICS, grupo que inclui ainda China, África do Sul e Índia. Ainda em Moscou, Michel Temer teve encontro com outras autoridades russas. Entre elas, a senadora Valentina Matvienko, presidente do Conselho da Federação da Rússia. O presidente Temer destacou a importância da cooperação entre o legislativo dos dois países e falou sobre as medidas que vêm sendo implementadas no Brasil com o apoio dos parlamentares para ajudar a recuperar a economia do país. O presidente Temer foi recebido pelo primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. E antes das reuniões com as autoridades russas, Michel Temer fez homenagem no túmulo do soldado desconhecido. No início do segundo dia da visita oficial à Rússia, o presidente Michel Temer entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. Monumentos como esse foram construídos por nações que participaram de grandes guerras para honrar os soldados que morreram em campo sem que os seus corpos tenham sido identificados. De Moscou, na Rússia, Thaisa Dias. E da Rússia, o presidente Michel Temer segue para a Noruega. Ele chega a Oslo nesta quinta-feira. Na agenda, além dos encontros com as autoridades norueguesas, Temer tem reuniões com empresários. A equipe da TVNBR está em Oslo e o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A Noruega é o oitavo país em volume de investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira. O setor de petróleo e gás natural concentra esses investimentos. Isso porque o país é um dos 30 maiores produtores do mundo com reservas comprovadas de mais de 5 bilhões de barris de petróleo. No encontro com empresários noruegueses, o presidente Michel Temer vai fazer um balanço da economia brasileira que controlou a inflação, reduziu os juros e retomou o crescimento econômico. Michel Temer também vai reforçar que o Brasil é um país seguro para receber investimentos e está colocando em prática uma agenda de reformas que tem como meta tornar a economia mais eficiente e produtiva, além de gerar empregos. De Oslo, na Noruega, Paulo La Sálvia. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, tem compromissos na Câmara e no Palácio do Planalto. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia a todos. É isso mesmo. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, ele cumpre a agenda nesta quarta-feira aqui em Brasília e hoje à tarde ele despacha aqui do Palácio do Planalto. No começo da tarde, Rodrigo Maia tem uma reunião com o deputado federal Arnaldo Jordi, que é líder do PPS na Câmara dos Deputados. Logo na sequência, recebe também, tem uma audiência com os deputados federais Jô Moraes e Leonardo Quintão, juntamente com outros deputados federais e deputados estaduais lá de Minas Gerais e também participam vereadores da cidade mineira de Betim. Aí já no começo da noite, já à noite, perdão, Rodrigo Maia, o presidente em exercício, ele participa de um jantar na sede da Embaixada do Líbano aqui em Brasília. E ontem à noite, viu Carol, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, ele participou de um evento internacional, de um encontro internacional sobre direito público, que aconteceu também aqui em Brasília. Vamos ver os detalhes na reportagem de Luana Karen. Segurança pública a partir do sistema prisional. Este foi o tema do sétimo seminário internacional de direito administrativo e administração pública realizado em Brasília. Na mesa de debates, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, afirmou que o Brasil vive a falência do sistema penitenciário. Rodrigo Maia disse que o tema aflige tanto autoridades públicas quanto a população. O presidente em exercício elogiou o fato de o governo federal assumir pela primeira vez responsabilidade no tema. Assumir essa responsabilidade não é fácil, porque é um problema muito complexo. Então, acho que discutir o tema da segurança pública é discutir um tema que aflige o dia a dia de todos nós brasileiros. Esse debate do tema da segurança é um debate prioritário. Nós precisamos discutir esse novo modelo, onde o governo federal, pela primeira vez, assume a responsabilidade de falar nós temos responsabilidade sobre a segurança do Brasil. O presidente em exercício afirmou também que o Congresso Nacional pode colaborar na discussão de um novo marco regulatório da segurança pública. O Brasil precisa de uma refundação e eu não tenho dúvida nenhuma que o tema da segurança é uma das prioridades de todos nós. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora, na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau.